Bom, então vamos começar a defesa de tese do Kleber César da Silva, intitulada A relação entre língua e meio ambiente nos hidrônimos do Estado de Goiás. Como sempre, a gente começa por uma pequena apresentação pelo candidato, né? Eu já havia pedido ao Kleber com C, não tem que falar Kleber com C e Kleber com K, né? Eu tenho que pedir ao Kleber com C para sintetizar bastante a sua apresentação, né? Porque aqui nesse meio é bom a gente não ser muito falador, como a gente faz nas reuniões presenciais, né? Então eu te pediria para falar em aproximadamente uns 15 minutos, apresentar a sua, fazer a sua apresentação inicial. Tá com a palavra você, Kleber. Ok. Então, bom dia a todos os professores, componentes dessa banca e já de primeira mão, né? A minha mais sincera gratidão pelo tempo de vocês em leitura e partilhar agora essa apresentação com vocês. Vou, assim, sintetizar bastante, mas o máximo que eu puder, como o professor Iudo pediu, né? Porque a apresentação estava um pouco extensa, mas em 15 minutos nós vamos conseguir aí apresentar o essencial para vocês. Você pode pular algumas partes. Tá ok. Então, o nosso trabalho é intitulado A Relação entre Língua e Meio Ambiente nos Idônicos do Estado de Goiás. A nossa tese, ela foi estruturada em sete capítulos, dos quais vão se entrecruzando até a gente conseguir, ao final, fazer a interpretação dos dados. O nosso primeiro intuito, né? Foi, na verdade, a partir da nossa pesquisa de mestrado que eu fiz, da continuidade aos estudos acerca da toponomática, aliando com a ecolinguística. Então, a ecolinguística é o carro-chefe também de todas as nossas discussões, onde, por meio dela, nós vamos fazer, tivemos como objetivo de interpretar essas relações entre Língua e Meio Ambiente nos Idônicos das quatro bacias hidrográficas do Estado de Goiás. Pensamos aí, como, né, a pergunta de pesquisa do nosso trabalho, se os hidrônimos, né, a origem dos hidrônimos do Estado é o que está oficialmente no IBGE, ou se foram as comunidades ou a própria população, né, que nomeou esses lugares. Dentro da nossa hipótese, né, é aquela que nós levantamos, que o ciclo entoponomático, né, o que ele possibilita é conhecer os fatores vinculados que há dentro da própria motivação. E dentro da ecolinguística, nós buscamos, né, a partir do que nós já conhecemos, que é a oriunda da biologia, né, dentro do processo da ecologia. E apresentamos no decorrer, né, a relação da língua, população e território, as discutimos de forma prática, separadamente, mas para chegar ao final e observarmos que elas são insociáveis, que uma vai complementar a outra. E dentro desse primeiro capítulo, nós fomos buscar lá em Sapir, né, que é aquele que teve lá, que fez as primeiras discussões acerca de língua e ambiente, uma proto-ecolinguística. Apresentamos também, né, aonde que se retira dentro da ecologia biológica para a ecologia linguística, onde todo o processo, né, dentro do próprio ecossistema, o ecossistema biológico, para nós ele passa para o ecossistema linguístico, né, a própria população, os organismos que se alimentam, a população e o povo. E o próprio habitat, né, que é o mais importante para a gente, que é o território, e no caso da nossa pesquisa, o próprio nome, o próprio idrônimo, ele passa a ser um território com as suas significações. Apresentamos todo o ecossistema, então, ecossistema mental, social, natural, né, então, os três ecossistemas, no final, funda-se e vai para o ecossistema integral da língua, então, língua, população e território, então, é uma articulação, onde a própria população é que vai mediar essa interação entre língua e território, dentro do processo dos aspectos metodológicos, então, a metodologia da ecolinguística, ela é multimetodológica, então, a partir dela, nós buscamos em outras áreas, né, até mesmo apresentamos as metodologias dentro da área das ciências, da linguagem, e para chegar no método da qual foi nos auxiliar, que é o método nomasiológico, onde nós partimos das coisas para o nome, e entender todo esse processo, dessa motivação, dessa criação, desse próprio nome, pelo nomeador. Então, o nosso objeto, né, nós fizemos aí, às vezes até apresentamos ele demais, mas é um objeto que chamou, me chama sempre a atenção, né, então, são os próprios hidrônimos, então, nós fizemos esse inventariamento, então, a partir das fontes, né, tanto do IBGE, quanto do Instituto Mauro Borges, foi o que nos auxiliou, e da escala de mil para dois milhões e de um para um milhão, nós recrutamos aí os principais hidrônimos, que são 50, pertencentes às quatro bacias, e dele nós apresentamos todos, né, para que pudéssemos fazer esse processo. E dentro aí, para poder fazer a análise desses hidrônimos, nós pegamos, nós criamos, na verdade, a partir da própria ficha toponomática existente, né, do atas topônimo brasileiro, nós fizemos uma ficha ecotoponomática, a qual nos daria mais segurança para poder compreender todo esse nome dentro do seu próprio território, da região e assim sucessivamente. Depois nós passamos para a toponomática, a toponomática é uma área dentro da onomática, né, ou da onomasiologia, também que é um ramo da ciência da linguagem, que é a qual se divide em toponímia ou toponomática, nós preferimos usar o nome toponomática, porque na atualidade tem se buscado por essa vertente, e os antrotopônimos. Então, a toponomática vai ser aquele que vai fazer um estudo, uma análise acerca dos nomes de lugares, então nomes próprios, na verdade, porque todo nome é dado, ele vai constituir isso como um nome próprio. Então, e dentro dessa toponomática, nós buscamos os principais autores em âmbito internacional, até mesmo para dar um outro leque à nossa pesquisa, porque a maioria das pesquisas são intituladas, são trabalhadas apenas por uma toponomista brasileira, que é a DIC, então de maior nome, mas nós buscamos outras referências desde a década de 60, 70, que tem trabalhado com isso, né, 70 e 80, que tem buscado, até para dar um recorte a mais e um capítulo mais sugestivo e mais forte e coerente naquilo que nós pretendíamos fazer, né, e fizemos no decorrer da análise da pesquisa. Junto aí, nós temos o topônimo, então o topônimo, o conjunto de topônimos é que gera, evidentemente, a própria toponomática, então nós observamos esse signo toponomático ou topônimo, que na verdade, dentro das suas articulações, dentro das suas subdivisões, é que nós retiramos e buscamos catalogar os nossos hidrônimos, porque os hidrônimos são referentes a ele, então esse hidrônimo, ele está relacionado automaticamente, né, com o homem, e o homem se apodera dele, para quê? Para categorizar, para humanizar também determinados ambientes e se apoderar deles. E ao final desse capítulo, nós trouxemos a hidronímia, pouco discutida em outros trabalhos, coisas que a gente não acha, nenhum trabalho pronto, só sobre hidronímia, mas a hidronímia é uma sub-área da toponímia, então, qualquer, está vinculado, evidentemente, aos nomes, né, aos grupos de hidrônimos, e dentro dele nós tentamos buscar essa vertente e fazer a distinção entre hidronímia, hidrônimo e hidrotopônimo. Então, a hidronímia é o conjunto, né, então, o conjunto de acidentes hidrográficos, então, apenas recorrentes à água, já o hidrônimo é o conjunto da mesma base lexical, e o hidrotopônimo é aquele que recebe alguma característica ou influência de um nome oriundo, né, do termo água, ou qualquer, alguma coisa que se refere à água. O 4, no capítulo 4, nós trouxemos o ato de nomear, apenas para especificar, a partir dos estudos históricos, né, que tem sobre esse ato de nomeação, e que o próprio, né, o nome em si, ele não é um rótulo, então, ele é uma forma de identificar, de trabalhar com as diferenças do lugar, então, por isso que aquilo é nomeado, então, tanto faz o nome próprio, quanto o nome comum, todos eles estão na mesma vertente, e de acordo com a ecolinguística, nós buscamos lá na ampuleta da formação de conceitos, para justificar, né, dentro da teoria, o processo de nomeação. Então, que ele passa por quatro fases, evidentemente, dividido em duas fases maiores, né, então, no primeiro processo, o nomeador, o denominador, ele vai pelo processo de sensação, de passar, de observar, algo chama a sua atenção, depois ele passa pelo processo de identificação, então, aquilo já chamou a sua atenção mais ainda, ele começa a observar, então, ele tem a percepção. Depois da percepção, ele vai para o compartilhamento, então, aquilo é dividido com outros indivíduos, pelo processo da interação, e a partir disso, dá-se o processo de alexização, onde vai surgir uma nova alexia, o nome, então, evidentemente, é dado. Então, aí vai-se da segunda fase, que é o processo de conceito, né, ou a conceptualização. Nome próprio, então, nome em função toponomática, mas esse próprio nome, ele já sai de um, né, da forma, por exemplo, talvez apelativa, ou de um nome comum, e passa, né, a assumir e a carregar uma carga de significado diferente, então, ele é, de alguma forma, motivado, então, todas as discussões que a gente tem, ele é algo motivado, então, o nome, o topônimo, o hidrônimo, ele é motivado. No capítulo 5 e 6, nós buscamos a história e a geografia de Goiás, onde nos dão o maior sustento ainda para o corpus da nossa pesquisa, pois é a partir da história, a partir da geografia, que nós conseguimos trazer e observar toda e qualquer vinculação de motivação do nome dado ali e colocado ao lugar. Foi também onde nós percebemos que os nomes, evidentemente, pelo período do século XVII, XVIII e XIX, então, foi dado pela comunidade e depois, posteriormente, né, as entidades oficiais, IBGE, que transplantou esse nome para os mapas e assim sucessivamente. Então, esses dois capítulos, alguns podem pensar assim, até que são coisas banais, mas são os capítulos de grande relevância para dar sustento a todas as nossas discussões dentro das análises finais. Então, eu creio que não tem muita necessidade de apresentar a história, a geografia, então, o mapa de Goiás que nós trazemos para observar as divisões das bacias hidrográficas, as quatro bacias, sendo a bacia do Paranaíba a maior bacia que nós conseguimos catalogar, com 20 rios, Araguaia e Tocantins, cada uma com 13, e o São Francisco, que ele apenas recebe, né, alguns afluentes do estado de Goiás, que são apenas quatro aí dentro dessa proporção que nós fizemos, que está ali dentro do entorno de Brasília. E esse capítulo nós tivemos o cuidado de fazer essa divisão, então, quando surge a divisão das províncias, é o que vai depois denominar para a gente o que são hoje as nossas bacias hidrográficas, as quatro bacias, e como importância, por quê? Porque essas bacias também, esses rios, eles são canais de divisões territoriais, então, não só aqui, mas por onde passam, eles dividem sempre, né, São Marcos. O último capítulo, que é uma interpretação ecolinguística dos hidrônimos goianos, nós fizemos duas divisões, a primeira parte, nós fizemos um panorama desses hidrônimos goianos e suas relações com o território, o cuidado que nós tivemos foi de apresentar, a partir de, de preenchimento de algumas tabelas, gráficos, então, eu, particularmente, eu gosto muito visual, então, eu tenho esse defeito, e isso me auxilia, me auxiliou a discutir e trazer esses hidrônimos em si, apresentando as suas classificações, a classificação que eles recebem dentro da toponomática, e apresentando, junto ainda, a partir da história de Goiás, o processo de motivação, trazendo que alguns dos viajantes, eles apresentavam a motivação que aquele nome recebia, então, isso deu mais sustento ainda para que a gente pudesse apresentar e, realmente, categorizar esse hidrônimo, né, pois ele acaba sendo uma forma que o homem tem de categorizar esse espaço, de humanizar, de apossar dele de uma forma ou de outra, e nós sabemos que, muitas vezes, desse processo, às vezes, não dá por quem descobriu o lugar, mas por outros que acabam passando, né, e por ali tem esse costume de passar mais vezes, e ele acaba utilizando para fazer uma identificação. Apresentamos, né, todos esses hidrônimos das quatro bacias, do Araguaia, do Paranaíba, do São Francisco, e do Tocantins, alguns vão trazer, alguns estudos que a gente pega, eles trazem a mesma bacia, Araguaia e Tocantins, mas nós preferimos, como está no de base maior, que é o Instituto Moro Borse, fazer por essa classificação. E, no final dessas discussões, né, a gente acaba observando, realmente, que o território, ele está, o nome está intimamente ligado com o território, então, o próprio homem, né, ele percebe esse processo aí de, das características do ambiente, e ele se apodera dela para intervir dentro desse próprio meio ambiente, nomeando, né, esse espaço, esse rio. O que foi mais recorrente aí, dentro dessas classificações, foi o nome de animais, né, então, que é sempre estabelecido, então, por isso, também, a gente observa a relação do homem com o animal, e ele apodera-se desse nome do animal, né, ele o classifica e torna o ambiente, de forma, por alguma característica, ou alguma coisa que ele percebeu, ali, ele acaba utilizando desse nome. No último, né, na última parte desse, desse capítulo 7, nós trazemos aí os hidronos goianos, a perspectiva da eco-linguística, onde nós trouxemos aí, um ecossistema ecotoponomático, né, nós tentamos fazer uma transposição do ecossistema integral da língua, onde nós tomamos o nomeador, né, que é a própria população, a língua, então, a língua é o repositório ecotoponomático, é dentro desse processo, dessa língua, que vai estar todas as relações endoecológicas, exoecológicas, aonde vai dar sustento para que o nomeador possa utilizar desse drone, então, esse drone é a partir das suas motivações, então, aquilo que o caracterizou, ali, este linguístico, vamos denominar assim, né, então, o hidrônomo, ele passa a carregar toda essa carga daquele lugar. Nós apresentamos, classificamos esses drones, então, são 50, desses 50, nós temos aí toda a divisão, tá, então, e nisso, cada classificação tem as suas observações e que não nos deixa também aleatórios ao processo de que o ecossistema mental, social e natural, ele está presente praticamente em todos os hidrônimos e dentro desses hidrônimos, o que nós observamos é que alguns apresentam mais de um desses ecossistemas e outros acabam trazendo, né, apenas um. Mas isso foi de grande relevância, de grande importância, a estrutura, então, tanto para a língua quanto para a estrutura morfológica, essas classificações também são importantes, então, nós fizemos toda essa divisão e essa apresentação no trabalho. Então, o meu tempo já está afindando, vou fazer a última consideração aqui. Dentro das considerações finais, o que a gente carrega de mais importante? Nós conseguimos observar todo esse processo, então, nós conseguimos levantar os objetivos e confirmar esses objetivos também, dessa própria relação, que há uma relação, sim, entre língua e ambiente, dentro dos nomes, dentro dos hidrônimos goianos, isso tudo feito na base, via de quem? Pelo nomeador. Os nomes foram praticamente todos, pelo que nós observamos, dados pela comunidade, pela população, e depois transferido ao IBGE. A nossa hipótese também, então, o signo, ele é motivado, sim, então, esse hidrônimo, ele carrega um sentido e ele é capaz, por trás de Deus, onde nós conseguimos puxar e observar todo e qualquer motivação intrínseca ao espaço e ao próprio nome. E, por fim, o hidrônimo, ele passa a ser o território onde ele carrega todo o significado daquele lugar, então, ele é um repositório de determinados lugares. E, por meio disso tudo, nós conseguimos observar as histórias que transcendem os anos do próprio Estado de Goiás e nada mais e nada menos do que pelo poder da língua, da população e do território. Pronto, obrigado. Terminei, professor Ildo? Estão ouvindo? Eu não sei se eu tenho que ler. Estão me ouvindo? Sim, professor, está tranquilo. Ah, sim. Não, é porque quando eu falei, parece que você não ouviu. Bom, então, antes de tudo, obrigado, César, pela apresentação, o Kleber. E, seguindo a nossa praxe, a gente, em geral, inicia a arguição pelos membros externos. E, no caso, eu dou a palavra, então, à professora Kênia Siqueira, da Estadual de Goiás, para fazer a servuição. Eu acho que 20 minutos são suficientes para a apresentação, não é, Kênia? E peço ao Kleber que anote, se houver pergunta a ser respondida, a responder em bloco no final. Kênia, por favor. Bom dia, novamente. Obrigada pelo convite. Bom revê-los, né? Mesmo assim, por vídeo. Eu também vou tentar ser breve, que a gente entende que esse meio aqui pode ser que, de repente, não caia. então, eu vou tentar ser breve. É um estudo que ele deu continuidade, né? Que ele começou no mestrado e é lógico que agora, no doutorado, ele aprofundou e ainda trouxe mais aporte teórico para fundamentar o trabalho dele, a pesquisa, o estudo. Bom, então, eu vou começar aqui pelo título. Eu acho que o título da tese é perfeito, né? Condiz, está pertinente com o que ele desenvolve no texto. O objetivo, para mim, está ok. Os objetivos do trabalho também estão bem consistentes, bem elaborados. Ele fala que é uma pesquisa qual e quantitativa, de fato, é, né? e em toponomática a gente costuma dar mais vazão para a qualitativa, né? A pesquisa qualitativa, mas como ele traz bastante gráficos, né? Isso é da característica dele, que é muito gráfico, mapas, eu também gosto muito de mapas. Eu acho que está bem nisso, né? O trabalho em si, eu acho que o trabalho foi muito bom, ele conseguiu, realmente cumprir aquilo que ele se propôs, né? Ele conseguiu chegar na proposta dele e que era juntar a ecolinguística, os aportes teóricos da ecolinguística a um estudo toponomástico, né? E até então, ele não tinha feito, né? Ele só tinha trabalhado mesmo com a questão da toponomástica. No capítulo 1, aí eu já vou para o capítulo. Eu tenho algumas consideraçõezinhas, mas eu vou fazendo no decorrer rapidamente e como eu moro aqui, né? Na mesma cidade que ele, eu vou passar a minha cópia para ele, né? E se ele achar pertinente, ele faz as devidas correções, né? No capítulo 1, que ele fundamenta... Ele fundamenta em ecolinguística. Eu não tenho nada para falar sobre isso aí. Eu acho que ele faz uma boa revisão dos estudos ecolinguísticos, ele retoma lá o discurso do Sapir sobre a relação límbua e ambiente, então, e vem trazendo para os estudos atuais, né? Colocando, contextualizando e atualizando. Então, eu não tenho... Nada para falar sobre isso, eu até prefiro que... Ou talvez o Gilberto, ou talvez o próprio professor lhe fale alguma coisa a esse respeito, né? Eu vou concentrar a minha fala mais na toponomática, mais na análise que ele fez, inclusive nas fichas e na classificação que ele apresentou. Então, eu não tenho o que dizer aí sobre o capítulo 1. O capítulo 2, ele... Os aspectos dos metodológicos. Nesse capítulo, eu acho que eu só tenho uma ressalva. No capítulo 2, é a metodologia e ele tenta aliar. É uma multimetodologia, uma ecometodologia com toponomásticas. Até... Acho que é mais lá na frente. Também não tenho nenhuma consideração para fazer aí. Os estudos toponomásticos, ele seguiu direitinho. Ele tem um embasamento teórico muito bom. Trapeiros, solis, né? Ele recorre a DIC também. Aí eu quero falar sobre isso mais lá na frente. no capítulo 3, que aí ele apresenta a toponomástica e eu acho que agora ele está bem sintonizado com o que nós estamos fazendo nos estudos toponímicos, porque a gente está usando esse termo agora, toponomástica, para se referir ao estudo, à pesquisa, os topônimos. E toponímia, a gente está se referindo usando o termo mais para o conjunto de topônimos de um determinado lugar. Assim que... E ele está fazendo isso, então ele está demonstrando que ele está sintonizado com o que os toponimistas vêm fazendo atualmente, né? Embora tenha a bibliografia mais antiga aí, é porque são autores, não são autores brasileiros. E aí a gente está tentando fazer um realinhamento dos que antes a gente só tinha como fonte a DIC, né? Inclusive, a classificação dela, que deixa lacunas. Então, ele tentou juntar esses autores, que trabalham mais com toponomásticas, né? E cada um com um viés, um olhar determinado para os lugares e para os nomes dos lugares. E aí ele tentou fazer uma complementação daqueles vacos que existiam na classificação da DIC, né? Que, infelizmente, ela não pode complementar. Então, a toponomástica, ele fez uma revisão muito boa, cita bons autores, autores que a gente realmente está seguindo. São esses que nós estamos seguindo, né? Nessa área. Claro que a gente tem a geotoponímia da esquerda e outras que seguem uma aposta teórica, uma metodologia um pouco diferente. mas, assim, o nosso grupo tem seguido esse alinhamento teórico. Então, tudo bem. Aí, no quarto capítulo, ele põe o ato de nomear, que era algo que ele já tinha começado a desenvolver no mestrado. Eu acho interessante que todo trabalho sobre nomes de lugares tem que voltar mesmo no ato de nomeação. A gente tem que... É exaustivo isso. A gente tem que sempre repensar o ato de nomeação. O ato de nomeação é o que é mais antigo na humanidade é o ato de nomear em relação à língua. A primeira coisa que se faz é pensar em dar nome para as coisas. E isso está em todas as mitologias, em todas as civilizações, em todos os povos. Mas a gente tem que sempre repensar isso, porque a maneira de nomear, a ação de nomear, ela vai mudando também conforme o ser humano vai mudando, conforme o nosso comportamento vai mudando. Eu acho pertinente, embora ele já tinha isso lá no mestrado, ele desenvolve um pouco mais no capítulo 4. No capítulo 5, ele... No capítulo 5, ele fala da história. Eu particularmente gosto muito da história de Goiás, embora seja uma história de exploração, de não respeito ao elemento que vivia aqui, aos povos que viviam aqui. Mas eu gosto dessa história, acho que a história não é recontar, não é contar narrativas, como se estão fazendo agora, criando outra história. Não. É repensar essa história, que é contada do ponto de vista do explorador, é lógico, mas a gente tem que repensar realmente essa história. e ela é importante porque ela é muito ligada ao ato de nomear. Os que vieram para cá primeiro, e aí eu vou fazer duas considerações que eu acho que ele poderia acrescentar na consideração final dele lá. Ele considera a nomeação dos rios e ela tem um contraponto com os lugares, com as aglomerações urbanas, com aquilo que foi criado pelo ser humano, o tipo de nomear é diferente da nomeação que ele dá ao elemento natural, físico natural, os rios, por exemplo, os recursos hídricos. Depois ele fala de Goiás e das bacias de Goiás, apresenta os mapas, né? E eu achei interessante, por exemplo, como um trabalho sempre traz um elemento novo. Eu não sabia que a bacia de São Francisco, nós tínhamos rios que desarguavam na bacia de São Francisco, não sabia disso. Inclusive, quando eu vi, eu achei que era até um erro, um equívoco dele, depois a gente vai lendo e vai vendo que esses rios, sim, fazem parte da bacia de São Francisco ali na divisa ali com Paracatu, realmente nós temos rios que são de Goiás, mas que vão desaguar lá na bacia de São Francisco. A do Tocantins é interessante porque ela é bem mais influente no Tocantins, no rio, lá no Tocantins. Mas ele nasce aqui dos dois rios, Maranhão e o outro, que o Rio Maranhão foi muito importante na história de Goiás, inclusive dos povos indígenas, os povos canoeiros, eles viviam, porque tem uma parte que o Kleber fala sobre que o rio se torna o território. Eu quero fazer essa pergunta para você, o rio, no tripé da Ecolinguística, tem língua, povo e território. Aí, acho que na introdução um pedacinho lá, você diz assim, e o rio se torna o território. Aí eu pensei, não para todos os povos, mas para o Zavá, os canoeiros, sim, os canoeiros viviam no rio. Os carajás também têm uma relação muito intrínseca com os rios, mas chegar ao ponto de dizer que é o território, talvez os canoeiros, sim, era o habitat deles, era como eles viviam. Então, essa é uma pergunta que eu quero fazer, por que você pôs que o rio faça ser o território, considerado o território em determinado povo e nessa relação língua, povo e território. O território é o lugar, está certo, mas o rio não seria só uma parte do território, importantíssima, para os povos, os primeiros povos e para nós mesmo, muito importante. Em 5, o capítulo 7, a análise ecolinguística, que tem, assim, e aqui eu pus várias considerações aqui, na página 44, o gráfico, gostei muito do gráfico, o gráfico de 48, o trapeiro, que é muito importante, e na página 64, essa eu gostaria que você anotasse aí, Cléber, que você fale aqui, lá no comecinho, o item 3, 3, 3, você fala que a entidade linguística da gramática é de uma língua, que o topo, na verdade, não é. Qual página? Página 64, item 3, 3, né? Corrigem, não é gramática, é léxico, né? Os nomes de lugares compõem o léxico, e aí a gente está entendendo como que gramática é uma estrutura funcional, a estrutura funcional da língua, falar outro nome, se isso é estrutura, né? O que é funcional na língua e o léxico é o que nós trabalhamos, os topônios estão no léxico, inclusive a gente busca os recursos lá. Gostaria que você regisse isso, porque na página 67 e 69, não precisa ir, você já coloca direitinho, o léxico, os topônios, fazem parte, quando você faz a revisão do léxico, viu? Você pode anotar aí 67 e 69, você já não usa mais o termo gramática, você já usa como o acervo, lexical e tal, viu? Eu gostei muito da sua expressão o caminho das águas, né? Na verdade, para os primeiros goianos que vieram para cá, que não eram goianos, mas que se tornaram goianos e que deixaram, são nossos antecessores, né? Esse caminho das águas era fundamental para eles se orientarem, né? Isso a gente vai ver na literatura, né? Bernardo Enes fala muito disso, né? Da enchente do Corumbá, como foi devastador, ele tem vários contos, esses autores goianos, em geral, eles vão falar, acho que no Gente da Gleba, se não me engano, eles, o rio é fundamental, personagens se locomoverem, tudo acontece entre os rios boianos da época, né? Que ainda era Goiás, não tinha dividido o Tocantins. Então, esse caminho das águas foi, eu achei uma expressão muito feliz da sua parte, né? Na verdade, era um caminho das águas, eles se orientavam pelos rios, inclusive, o rio Grande, que é o rio Paranaíba, que eles chamavam de rio Grande, na época, né? Não tinha um nome ainda, não tinha esse nome ainda, então, tudo era marcado ali, agora que chegassem nesse rio Grande, inclusive, eles não podiam transpor, né? Por isso que eles davam a volta, foi fundamental para eles chegarem por Catalão, onde tem o mar com a Anhanguera, até hoje, né? Isso foi fundamental, o rio foi fundamental para eles, e eles tinham uma coisa assim, que parece que eles caminhavam 50 quilômetros por dia, de inode, não sei, dada aqueles 50, se eles não chegassem num ponto de referência que já tinha nome, é porque eles tinham errado o caminho, né? Então, esses pontos de referência geralmente eram um rio, era um morro, né? Isso vai, os viajantes, que você fez a revisão dos viajantes, Gardner, Santiler, né? E o casal, muito bom, bom, né? Eu gosto muito do casal porque ele está lá com a coreografia, com os nomes, e que já eram os nomes e que hoje a gente adota, né? Então, eles deixam isso muito claro, como que eles vão andando por Goiás e vão conhecendo Goiás. Então, achei feliz essa aí, da sua parte, né? Agora, na página 102 e 105, quando você começa a fazer, vou ser bem rápida nisso aqui, porque eu acho que as fichas são mais importantes, viu? é a dos viajantes. Eu acho que você, aqui lá na página 105 e na 102, você parece que faz uma compilação ou faz uma citação direta, faz uma paráfrase. Então, eu te aconselho, por exemplo, você usa a nação Goiás e não põe nenhuma citação. Na verdade, a gente não usa isso hoje. Então, isso aí é porque você leu demais as histórias, e ficou com essa terminologia. Eu sugiro que você ou mude isso ou diga que esse texto é uma compilação dos textos dos viajantes, Gardner, Casal, para não ficar parecendo que você se apropriou do texto sem a devida citação, né? E na 105, inclusive, você usa Chavante, que eles escreviam com CH, mas hoje a gente escreve com X. Então, como você está falando aquilo, contando aquilo, você pode escrever. Então, quando você escreve com CH, fica parecendo que você copiou, né? E, na verdade, você está fazendo uma interpretação, uma paráfrase daquilo, mas convém você explicar isso, deixar isso claro, viu? inclusive, inclusive, também na página 115, você usa gentil, a gente não usa esse nome mais, quer dizer que você estava muito mergulhado no texto dos viajantes, que usavam ainda a palavra gentil. Ou você diz que esse texto é do fulano, ou você traduz, põe indígena mesmo, tá? Em várias partes, você usa indígena, 116, 139, é o gentil, usa gentil, e abacia o mapa, gostei muito, e gostei muito dessa parte que você põe a nossa região, o Santilé fala da nossa região claramente, quando ele chega nas águas termais, e aí já cita o Rio dos Bois aqui perto, né? Passa Quarta, o Peixe, né? E continua tendo esse nome, que ainda continua com esses nomes. E a cidade Caldas Novas, né? Estava lá. É, assim, de Baceias, eu gostei muito dos quadros, eu achei que seus quadros foram bem informativos, muito bem, eu gostei muito, também tem essa coisa do visual, gosto do visual, acho que a gente vê melhor, né? E agora eu vou para as... para as classificações, eu acho que é o mais importante para mim, é o que eu posso mais contribuir, tá? É o seguinte, Kleber, graças a todos, você usou a classificação, usou vários autores, Solis, Trapero, Piel, Dick, do Paraná, uma taxonomia do Paraná, e aí, eu sugiro que você, na ficha, acrescente assim, quando você, por exemplo, porque isso vai divergir, a Dick para outros, né? Por exemplo, tem animotopônimos lá, por exemplo, Rio das Almas, para mim ele é um animotopônimos, aí, mas acho que você pôs outra coisa, eu vou chegar lá, eu sugiro que você coloque segunda classificação de Dick, segunda classificação de Solis, segunda classificação, porque ficou tudo misturado, mas você, ora usa de um, ora usa a classificação de outro, porque a da Dick, ela tem mesmo lacunas, ela é a mais completa, ela tem, acho que, 37 táxis, se não me engano, mas a gente sempre se queixou de que ela era, eu vou dizer, que ela era mesmo assim, né? Então, vamos lá nas fichas, lá nas fichas, a página, por exemplo, eu vou te, depois eu te passo para ficar mais rápido, viu? Por exemplo, Veríssimo, Veríssimo, você coloca, Veríssimo, começam lá de baixo, porque o Veríssimo aparece primeiro por causa da bacia dele, viu? Veríssimo, Animo Toponi, agora, Veríssimo, ele é um nome, sabia? Então, eu tenho as minhas dúvidas, e eu sei que você não encontrou isso na história, porque eu também não encontrei, mas eu acho que o Rio Veríssimo é uma homenagem a um santo padroeiro de Lisboa, que ele já está lá na toponimia do Machado, eu gostaria que você desse uma olhada nisso, eu não acho que o Veríssimo seja, que o povo daquela época via ele como vero, como verdadeiro, como verdadeiríssimo, eu acho que o Veríssimo tem a ver com a toponimia mesmo, viu? Com o nome, ou sacrotopônimo, como você está chamando, viu? Eu gostaria que você desse uma olhada nisso, a gente pode até discutir depois, Kleber, sobre isso. Não tem a história, não tem porquê que o Veríssimo, que ele é bem aqui próximo, tem esse nome, viu? Ah, na página 145 também, depois você olha, tem uma coisa do propagador, é uma situação que você faz, eu gostaria que você tirasse aquela citação, que a língua é uma propagadora, não sei, viu? Tem muitas questões de língua, que eu acho que o professor Bilbo depois pode falar, que é língua como instrumento, mas depois você explica que aqui era língua como interação, eu acho que você fez uma revisão, tá? O Rio Paraná, Paraná, é, ele, eu acho que deu um erro, lá no gráfico, que você pôs como dimensiotopônio, mas ele é um hidrotopônio mesmo, Paraná é água grande, significa água grande, mas na ficha tá certo, viu? Então você dá uma corrigida, ou num outro lugar, eu acho que ele é água grande mesmo, esse Nã aí é dimensão grande, eu apresento mais uma coisa no Paraná, que significa água grande, viu? É, o Padre Souza, você fez muito bem, ele é um artista, ah, do Meia Ponte, do Meia Ponte, Cléber, eu vou só citar alguns aqui, tá? O Meia Ponte, eu fiquei em dúvida se ele é um número ou topônio mesmo, sabe? Porque ele é um composto, ele é um nome composto, você pôs lá direitinho, mas eu não sei se é o meio que é importante para esse nome. eu acho que quando um nome junta, e o professor pode juntar muito a Valkyria também, que acho que é da Morfologia, ele tem um nome só, Meia Ponte. Quênia? Ele vai para outro, é a Votopone, né? Quênia? Oi? Eu te pediria para fazer um encerramento, porque nós temos até meio dia para encerrar, e nós temos mais três, quatro pessoas para falar. Então, Kleber, depois eu te passo esses aí, tá? No mais, eu acho que o trabalho foi bom, você atingiu os seus objetivos, né? E esses detalhezinhos, eu posso te mandar, tá? Inclusive, você manda o arquivo para mim que eu te mando, tá? Obrigada, e desculpe ter passado um pouquinho da hora. É, eu, pessoal, eu, inclusive eu faria uma sugestão, em vez de o Kleber responder agora, eu, talvez seria melhor responder a todos no final. Eu acho que agiliza mais, né? Agiliza, não é? Então, eu agradeço muito a professora Kênia, né? Pelas suas pertinentes observações, ela é do ramo, né? E agora eu passo a palavra para, seguindo o princípio do Ladies First, né? Para a professora Valkyria, Neiva Praça, que é da nossa universidade. Valkyria. Oi, ó. É, porque a gente estava conversando. Valkyria, por favor, pode desligar e ligar a sua câmera, que aí a gente vê você se movimentando. Então, minha apresentação do Kleber fica para depois. A gente está tudo entre amigos, né? A gente não precisa de muita formalidade, não. Eu acho que a... Pronto, vocês estão me vendo e ouvindo? A pergunta era assim, antes você estava fixa. Não, eu... É porque eu tinha desligado a câmera, né? Então, eu tenho 20 minutos? É, 20 minutos, por favor. Eu tenho que agradecer, né, para participar. Eu acho que a Valkyria vai ter que fechar a câmera. Tá, então eu vou fechar a câmera, tá? Desculpa, Joé. Então, o Kleber foi meu aluno de morfologia, e eu tenho algumas coisas para conversar com ele, né? Mas eu agradeço, porque é sempre bom, quando a gente lê um trabalho, você está pegando um trabalho em primeira mão, então isso é como se fosse uma reciclagem de nós professores, né? Então, é um trabalho que abre várias reflexões, né, até do ato de nomear, da iconicidade na língua, entre outras coisas, né? Mas eu queria fazer uns comentários agora, quanto à forma, né? Então, Kleber, você tem que fazer uma revisão ortográfica, e uma revisão de estrutura, porque tem alguns períodos, alguns parágrafos, na minha opinião, estão confusos, tá? Eu acho também que você tem que ir lá nas siglas, em que há sigla no texto, que não tem nas siglas, abreviaturas, né? Então, a gente tem que ver isso. Nas referências bibliográficas também, faltam referências bibliográficas, ou seja, ela consta no texto, mas elas não estão constando... ...só os textos que você usou no seu trabalho, ou se você também utilizou bibliografia, fenômenos que você leu e não utilizou no texto, tá? ... ... ... ... ... Por exemplo, na página 34 e 35, eu acho que, veja, parece-me que é uma citação indireta, é uma citação indireta, né? A mesmo, os mesmos problemas, eu quero te mostrar mais adiante. Por exemplo, na página 36, no capítulo, nos parágrafos 3 e 4, você cita saber, aí coloca aspas, assim, uma, só uma frasezinha, e cita aspas, e depois você continua aquela ideia de saber. Então, fica, é, parecendo... Aquele parágrafo também é de autoridade de saber, como por exemplo, toda língua tem uma sede, aí você põe aspas, e o restante do texto... tem que ser reutilizados, refeitos, tá? Para o melhor, para a melhor compreensão, né? Já na página 37, você utiliza, assim como a professora Kenya, eu só tô... Uma vez eu vou para o aprendizado. E, como língua e território, você não aprende uma língua, você adquire aquela língua, né? Você adquire de modo natural. Já na página 44, me assustou um pouco no item 2.1, quando você fala dos métodos da ciência, da linguagem, em que você fala que o comparativo, ele foi muito bom comemorar problemas comparativos do grego, latim e sânscrito, né? Então, fica parecendo que essa é uma parte da linguística, um campo da linguística, que foi usado somente até o século XIX. E não é bem assim. O método histórico comparativo é comparado até hoje. Por exemplo, nós fazemos o método, nós trabalhamos com o método histórico comparativo para fazer as classificações das línguas das Américas como um todo. E se dá um trabalho muito grande, né? Mas já no capítulo 3, que eu não vou retomar toda a discussão que a professora Kenya fez, que ela foi muito breve e perfeita no trabalho que realizou, no capítulo 3, eu queria que você retomasse com muita parcimônia quando você vai falar do signo linguístico. você fala de Saussure, você não utiliza referência de Saussure e você fala que o signo linguístico tem o significado do som e o significado do objeto. Então, não é certo. O signo linguístico de Saussure é uma imagem acústica e o significado do conceito, né? E mais à frente, que eu não sei muito breve, você retoma o significado de Saussure. Então, você tem que ver lá nessa discussão do signo linguístico, porque o signo linguístico até com Saussure, ele vai dizer que o signo linguístico ele é psíquico, ele não está no objeto e se como você se o significado é um objeto, não é muito certo e você tem que ver sobre isso, né? Uma coisa desse capítulo que eu ia te dizer que você poderia fazer algo muito, mas muito interessante, falar sobre iconicidade, né? Que tudo é motivado, é icônico, dentro dessa discussão. Você poderia ter trazido o crátilo, né? Sócrates, que está lá na análise, e dar um ato belíssimo ao seu trabalho, porque você aí iria chegar às suas considerações finais também com base nesse ato de você discutir todos esses processos, tá? Já no capítulo quatro, que você põe o ato de nominar, você, aí é que você traçou-se novamente, né? E você vai utilizar a conceituação de significante de imagem acústica e significado de conceito. Então, esses são elementos que você tem que arrumar no seu trabalho, para ele ficar um trabalho assim, mais engrandecedor, tá? O boiado de sua história, com base você também poderia utilizar todo isso que você utilizou no ato de nomear, em que você tem homem e meio ambiente, a história de Goiás, mostrar que o ferreiro é motivado e essa motivação é uma motivação psíquica, né? É muito bom. Ah, uma outra coisa, na fonte, dados extraídos e adaptados à chuva. Olha só, eu fui, quando você coloca as suas fichas ecto e panomástica, você põe fonte Silva 2020, aí a gente vai lá no Silva 2020, não existe Silva 2020, o que significa isso? Que você tinha que colocar que é o próprio autor, não o Silva 2020, tá? Então, adaptado pelo autor, né? Aí está a fonte Silva 2020, aí você vai lá, não existe nas referências o Silva 2020. o que me chamou atenção já no capítulo 6, Goiás e suas bacias hidrográficas, eu me fiz uma pergunta, será que se pode afirmar que Goiás tem bacia hidrográfica? Ou, o Rio de Goiás que compõe as bacias hidrográficas? Eu fiz essa pergunta, né? Baseado no Rio São Francisco que pega 7% dos rios que vêm de Goiás. Então, quando fala Goiás e suas bacias, fica parecendo que as bacias estão todas dentro de Goiás, né? Então, reflete um pouco sobre isso. Uma outra interpretação que você dá a roxa 7, que é uma interpretação econômica. eu faço uma pergunta para você na página 135. Tem lá a palavra caiapó. Aí você põe língua tupi, estrutura morfológica simples. Eu não sei se eu vou te dizer que essa estrutura morfológica ela não é simples, mas eu vou deixar para questionar isso quando eu vou trabalhar com vocês lá nas fichas, tá? Aí eu faço uma pergunta, principalmente eu trabalho com línguas indígenas. Os caiapó falam a língua de outro tronco tupi, de outro tronco linguístico que é o macrogênio. Então, será que eles receberam o nome tupi? Será que eles receberam o nome general? tupi? Tá? Então, é muito cuidado porque às vezes num detalhe, as pessoas podem achar que o seu trabalho é menor, mas ele não é. O que, agora eu faço uma pergunta para você e o que é uma lexia? O que é uma lexia para você? Isso é uma pergunta. porque casa de detenção, a palavra, vamos dizer, esse composto, casa de detenção, ele é uma lexia, ele é formado, ele tem três morfemas, vamos dizer assim, um morfema funcional, mas ele tem um único significado. Então, precisa-se de uma definição de uma descrição do que vem a ser lexia, unidade léxica, porque às vezes, como a linguística tem várias correntes, né, cada uma usa uma unidade, então, tem que colocar uma definição, no âmbito desses trabalhos, estamos utilizando lexia, isso, isso, mesmo se não rodar pé, tem que definir o que é para você. E uma outra coisa, você chamar de uma lexia, uma motivada, eu acho que o seu opinião, e com base científica, eu acho que ele é motivado, porque ele tenta explicar o mundo de alguma maneira, né, então, na palavra piracanjuba, você observa que aqui, em língua geral, que se tira peixe, can, cabeça, amarela, porque essa língua consegue, geralmente, a língua geral, a gente consegue palavras com até quatro ou cinco raízes, né, então, aqui não dava para chamar de lexia, mas tudo bem, essa é uma outra discussão que eu vou um dia marcar um horário com você, é na página 147, você fala castelano e a gente está acostumado com espanhol, aí você só explica o porquê do castelano mais à frente, tá? Agora, você tem um problema aqui, na página 165, em que vai sobre a qual o Tupi é pertencente? Olha, se uma pessoa que estuda língua indígena brasileira encontrar isso na sua tese, eles não vão nem acreditar que eu participei dessa banca, por quê? É, os tupi indígenas aproximadamente são faladas hoje, o Tupi fica aparecendo no seu texto que o Tupi é apenas uma língua e, na verdade, o Tupi é um tronco línguístico, tá? E dentro desse tronco linguístico, você tem tronco linguístico da família, nesse tronco você tem famílias linguísticas, aí você tem Tupi-Guarani, a família linguística Tupi-Guarani tem aproximadamente 36 línguas, e aí você tem a família que é mundo no cu e o que acontece é que ficou parecendo que você está trabalhando com o imaginário brasileiro, que aqui no Brasil se falou uma língua Tupi-Guarani, sendo que Tupi-Guarani é uma família linguística de 36 línguas. explicação para você é que a maioria desses topônimos, né, dos nomes dos animais em geral e tal, ocorreu porque a família Tupi-Guarani que é do tronco na costa, né, então aqui nós temos um problema de você referir o Tupi que fica parecendo que é apenas uma língua, tá? Mas eu queria depois marcar com você para eu te explicar isso direitinho para abrilhantar mais o seu trabalho. As considerações finais que eu poderia juntar com o seu capítulo número 3 e falar de motivação, de mostrar que os topônimos, né, dentro da ética linguística ele é motivado, aí você vem com uma frase assim, é possível intenção motivacional, sabe? O signo aqui é motivado e depois você nos joga uma, é possível intenção motivacional na página 170, tá? No item 12 da sua ficha, né, eu também gosto muito de ficha, você coloca lá, aí você tá mexendo já diretamente com a professora. volta aí eu te faço uma pergunta, todos esses itens eles têm que ser bem simplificados, você tem que esclarecer profundamente no que você está dizendo, aí você põe estrutura morfológica, nome simples, não deveria ser raiz, uma raiz, duas raízes, principalmente das línguas de origem, de língua geral, você às vezes coloca assim, nome simples, substantivo masculino, de origem masculino, é uma interpretação sua do português ou uma interpretação sua do sampaio? Eu vou você retira esse dado do sampaio, mas ele te mostra que ele não é simples, ele é composto ara e guaya, só que no ara guaya você coloca como se fosse uma estrutura simples, é um nome simples, aqui rio ara guaya, nome simples, substantivo masculino, então tem que, aí você põe etimologia tupi, então quando você coloca nome simples, você está falando que é nome simples em português, e qual é a diferença do piracanjuba, que tem três raízes, né, com com outra palavra, por exemplo, crichá azul, crichá mirim, que você coloca que tem duas vezes, só porque o azul e o mirim são conhecidos no português como grande e pequeno, tá, então acho que a gente teria que rever isso, eu posso até marcar uma horinha para a gente conversar depois, é a mesma coisa com a própria 198 das suas fichas, você coloca rio entre colchetes e põe lá simples, mas aí eu faço uma pergunta, qual é a diferença entre rio pedra? Então, será que a composição do nome não é preposição mais pedra? Tá? A gente tem que repensar isso, então eu queria uma resposta sua, é só pedra? O que a preposição tem a nos dizer? O engraçado é que eu já ouvi rio do descoberto, tá? Na verdade, como a gente tem pouco tempo, essas são as minhas questões, mas eu agradeço muito pela leitura e pelas reflexões que vocês me deram, tá? Obrigada. Valquíria, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá, então, muito obrigado pela sua muito pertinente argüição, e agora eu passo a palavra, sem mais delonga, finalmente ao Kleber Aparecido da Silva, o nosso colega simpatizante da nossa linguística, mas ele não confessa muito, mas ele é simpatizante. Bom dia para todos, está dando para ouvir? Tá, eu estou ouvindo. Ótimo. Então, em primeiro lugar, viu Kleber, eu queria parabenizar tanto você quanto o professor Hildo pelo trabalho desenvolvido, me sinto super o Zongiado está nessa banca, com a professora Kenia, a professora Valquíria e o professor Gilberto, são profissionais que a gente tem um grande respeito, um grande carinho pelo trabalho aplicado e competente que faz a nossa própria universidade, e agradeço muito, viu Kleber, a oportunidade de ter ido o seu trabalho, eu vou, nesses minutos agora, vou ter um tempo menor, nesse momento de argüição, vários pontos que eu ia mencionar, as minhas colegas Kenia e a colega Valquíria já mencionaram, aí eu vou passar esses pontos, eu acho que já poderia ir em outros pontos para a gente dialogar um pouquinho sobre esse assunto. Eu queria construir a minha argüição no seguinte, na seguinte perspectiva, no primeiro momento eu queria realçar os pontos positivos do seu trabalho, que são vários pontos positivos, depois eu tenho apenas quatro aspectos para pontuar para você, se você permitir, juntamente com o professor Hildo, para você refletir depois, e depois eu teria uma pergunta para você, quando você for responder as perguntas, se você pudesse responder essa pergunta, então seria mais ou menos essa minha linha de raciocínio nessa argüição. Geralmente em banca a gente gosta de falar muito em banca, mas agora com esse aspecto tecnológico a gente tem que ser mais direto aos pontos, então a gente vai aprendendo nessa nova modalidade de defesa, essa nova abordagem de trabalho. Então, são vários pontos positivos do seu trabalho, viu Kleber, eu acho que toda essa questão que o professor Hildo mencionou, a relevância da própria ecolinguística, a forma que você se apropriou dos termos da ecolinguística, a parte histórica do Goiás, que até a professora que ele mencionou, achei bem interessante, alguns detalhes, eu por ser paulista, não conheço tantas histórias do Goiás, mas eu acho que aprendi muito com o seu trabalho também, achei muito legal a forma que você construiu o seu aspecto metodológico e a geração de dados, como você arquitetou essa geração de dados da sua pesquisa. É algo que também achei bem interessante, tanto a sua pergunta de pesquisa quanto os objetivos estão muito bem alinhavados e alicerçados justamente numa pesquisa anterior que você fez no mestrado, que deu continuidade a esse trabalho. Então, acho que por isso já mostra que o seu trabalho traz uma ótima contribuição para a nossa área e traz reflexões, conforme o professor Albuqueria fez menção, bem interessante acerca das questões da linguagem ou da própria linguística. Então, eu queria parabenizar você por isso, viu, Cleber, por todo o trabalho feito, e também seu engajamento, porque quando a gente fala de defesas, talvez, a gente avalia sempre o aluno, talvez a tese apresentada, mas o seu engajamento também nas disciplinas, nas atividades da própria universidade, essa sua competência é algo bem vigente. Eu achei bem legal também a sua história de vida apresentada lá nos agradecimentos, eu fiquei imaginando toda a sua história de vida, as dificuldades que você passou, então, eu acredito que tudo isso realça a sua trajetória aplicada, desenvolvida. Então, eu queria parabenizar você por isso. Então, eu vou tentar destacar os quatro aspectos que eu queria, depois, se você achar interessante, pudesse refletir um pouquinho. O primeiro, Cleber, é acerca da sua justificativa do seu trabalho. Embora você apresenta lá no início do trabalho, no capítulo 1, acerca da sua pesquisa anterior, que foi uma pesquisa de mestrado e tal, destaca um pouquinho essa pesquisa, se você achasse interessante, talvez eu colocaria mais ingredientes para esse vatapá, esse acarajé aí, sabe? O pequi nessa comida aí. Eu fiquei pensando, por exemplo, será que o Cleber nasceu numa região que foi banhada por estes rios? Será que ele teve algum contato quando criança com estes rios? Então, se você pudesse, se você e o professor Yudo acharem interessante, talvez trazer essa narrativa um pouco mais detalhada da gênese dessa pesquisa. Porque eu acho que não foi somente a sua pesquisa de mestrado que ensejou o desenvolvimento dessa pesquisa de doutorado. Eu acho que deve ter outras premissas que envasaram isso. Então, se você pudesse apresentar isso, viu, Cleber, eu acho que realçaria bem o seu trabalho. São duas coisas que eu acho que realçaria bem o seu trabalho. O primeiro é essa historicidade, talvez situar o seu trabalho dentro dessa história, a sua construção identitária com o pesquisador, eu acho que é um aspecto interessante. E outro aspecto também, o professor Yudo tem um grupo de pesquisa que já defendeu várias dissertações de mestrado, tese de doutorado, vários colegas na própria Universidade Brasília têm trabalhos voltados para a perspectiva da ecolinguística. Talvez você apresentasse também esses trabalhos já feitos nessa área e mostrasse qual é a lacuna que o seu trabalho preenche nessa área. Eu acho que realçaria o seu trabalho. Eu estou fazendo essa colocação porque você está apresentando uma tese de doutorado, não é uma tese de doutorado, ela tem que ter um caráter inédito, tem que ser um caráter original. Então, talvez você pudesse apresentar essa, situar historicamente de onde desenvolveu essa pesquisa e também apresentasse outros trabalhos já feitos no grupo de pesquisa, eu acho que realçaria bem a sua tese. Eu acho que seria uma questão para você pensar. Tudo bem? Não sei. Uma sugestão apenas, tá bom, Cleber? Aí você vê depois o professor Hildo, se poderia realçar mais o seu trabalho nessa perspectiva. Um outro aspecto, o ponto dois, são quatro aspectos. Se você achar interessante, a professora Valkyria, ela tocou nesse ponto que eu queria mencionar, seria a definição de vários termos que você usa no seu próprio trabalho. Eu fiquei pensando, porque quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente parte da ideia do pressuposto, de todo mundo que vai ler aquele trabalho, talvez tenha uma formação linguística sólida na nossa área. E às vezes, quem vai ler nosso trabalho é uma pessoa que está entrando agora na área. Então, se você pudesse, Cleber, pegar os... Eu fiz até uma lista aqui dos termos que eu acharia interessante você definir. Talvez definir esses termos, mostrar de que corrente você está falando, ou talvez mostrar no seu próprio texto, onde você vai discutir, essa questão, acho que vai ser interessante. É aquela perspectiva de quem lê os Lusíadas. Uma coisa é você ler os Lusíadas, do primeiro canto até o último. Outra coisa é você ler as notas de rodapé dos Lusíadas. Então, se você permitir, talvez, o uso mais de nota de rodapé para explicitar alguns termos que temos bem comuns na nossa área, mas talvez uma outra pessoa não entende esses termos. Eu estou fazendo essa colocação porque esses dias para trás eu submeti um artigo com o periódico qualizar um, eu comecei a usar uns termos que a gente usa na nossa área e o próprio parecerista ver essa colocação. Partindo a ideia de que esse artigo vai ser lido por uma pessoa que talvez esteja iniciando na área, não seria interessante o senhor definir esses termos, de que corrente você está indo e tal? Acho que seria uma coisa para se pensar. Esse seria um aspecto dois aqui. O aspecto três, e eu fiquei pensando, Kleber, que eu queria depois que você pudesse falar para a gente, quais são os produtos que você acha que podem ser gerados a partir da sua tese? Partindo da ideia de que uma tese, o nosso desejo é que ela não seja apenas lida e relida por acadêmicos nas bibliotecas automaticamente, você pensou em algum mecanismo para você disseminar esse trabalho seu? que é um trabalho que vai ter, ele tem vários vieses, ele tem um viés histórico, ele tem vários vieses muito importantes. Como que você pensa em justamente tentar demonstrar essa questão da importância do seu trabalho, essa disseminação dessa pesquisa que você realizou? E o quarto e último aspecto que eu queria realçar agora, já que você fez uma dissertação de mestrado, que trabalhou com o aspecto da toponomástica que você mencionou lá, eu li seu trabalho, fui, a partir da introdução, fui reler seu trabalho que você fez e aí você mostra a questão dos poucos trabalhos discutidos, feitos na área da hidronomínia, foram poucos trabalhos, aí o que você falasse depois também para a gente é qual é a continuidade desse trabalho, o que você pretende fazer a partir da ideia de que você já atua no Instituto Federal e você vai atuar também agora em pesquisa forte nesse Instituto Federal, seja no mestrado, doutorado, você pretende, quais são os seus anseios que você pretende desenvolver a seguir essa questão. Aí, Kleber, eu falei que era quatro, mas agora o último aspecto e depois a pergunta que eu queria fazer para você, eu lembrei mais um aspecto aqui, se você achasse interessante, eu fico pensando em estratégias para tornar para o leitor a tese um pouco mais clara para o leitor. Então, eu vi lá que você tem um objetivo geral da sua pesquisa que está muito bem anilavado e quatro objetivos específicos. E eu fiquei fazendo um quadro aqui em casa, aqui na minha casa, qual o capítulo que você contemplava justamente aquele objetivo. Então, se você pudesse, só depois da... Eu estou pensando no seu leitor, tá, Kleber? Alguém que vai fazer isso para o seu leitor. Se você pudesse de uma forma mais explícita, mostrar em cada capítulo qual que é o objetivo da sua tese que você vai contemplar, né? Eu acho que aí vai ficar mais fácil para o leitor compreender. Eu estou pensando naquele leitor como eu, né? Eu não leio uma dissertação, uma tese do início ao fim. Então, eu vou lá no primeiro capítulo, depois eu vou para a metodologia, depois eu vou lá para a geração de dados, aí depois eu já volto de novo lá no primeiro capítulo. Então, para esse leitor, talvez como eu, talvez algum dos colegas também seja dessa forma, ele teve um pouquinho de dificuldade para depreender a sua tese. Aí depois eu fiz um exercício que foi ler a sua tese do início ao fim, aí para mim ela já fez, ficou mais claro para quem é linear, mas para quem lê dessa forma, ela lê o primeiro capítulo, vai para a metodologia, depois volta no primeiro capítulo, vai para a geração de dados, talvez ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de compreender a sua tese. Aí, uma sugestão que eu daria, se você permitir, Kleber, seria de você reapresentar, talvez, já que você apresentou os objetivos de uma forma bem direta lá no início, você reapresentar esses objetivos e tentar mostrar esse capítulo para contemplar esse aspecto aqui. Eu acho que vai ser bem interessante para nós pensarmos acerca desse aspecto. Tudo bem? E agora, a pergunta que eu queria deixar para você, depois você vai pensar, depois da arguição do professor Gilberto, que você vai responder as perguntas, seria o seguinte, Kleber, eu gosto muito daquele filme chamado O Segredo e Benjamin Button, que mostra uma pessoa que ela não envelhece, ela rejuvenesce, ela volta no túnel do tempo. Então, minha pergunta para você, que eu queria que você pudesse depois contemplar, quero aprender com você, assim como eu aprendi com o seu trabalho, é a seguinte, se você tivesse a oportunidade de voltar no túnel do tempo, ou seja, há quatro anos atrás, ou cinco anos atrás, quando você estava iniciando o seu processo de doutoramento, é o que você faria de semelhante, de diferente e por quê? Você realizaria a pesquisa da forma que você realizou ou faria algumas modificações? Se você faria a mesma pesquisa, por que você faria? Se você fizesse algumas modificações, por que você modificaria essa questão então? E aí, Kleber, nós compreendemos que quando chega no último capítulo, a gente já está com balão de oxigênio, que a gente não tem já fôlego para terminar o último capítulo. Então, se você pudesse depois voltar no último capítulo com mais cuidado nele, porque eu acho que ele poderia, eu fui vendo os capítulos, talvez nesse último capítulo você poderia apresentar de uma forma mais aprofundada as possíveis respostas ou possíveis perguntas a partir da sua pergunta de pesquisa, e eu acho que você tem condição também, Kleber, de apresentar sugestões de trabalhos futuros que poderiam ser feitos a partir desse trabalho. Então, aí eu acho que começa aquele ciclo que eu falei no início, você inicia a sua tese situando o leitor justamente acerca das premissas que embasaram o desenvolvimento dessa pesquisa, você mostra pesquisas feitas no grupo do professor Hildo e de outros colegas da própria universidade, e depois você dá sugestões para colegas continuarem a fazer pesquisa a partir desse trabalho que você desenvolveu. Então, acho que seriam essas minhas colocações, não sei se cumpriu o tempo que está sendo proposto, eu queria parabenizar o Kleber, você pelo trabalho desenvolvido, trabalho de fôlego, e acredito que você com esse trabalho vai ter contribuições teóricas para a nossa área, mas também queria fazer o apelo para você pensar em outros tipos de contribuições. Eu tenho falado sempre isso em algumas defesas, a gente tem que pensar em outros mecanismos, por exemplo, eu fiquei pensando se você, já que você pegou os dados do IBGE para fazer toda essa pesquisa, será que a gente poderia pensar em alguma contribuição que eu pudesse fazer para essa agência a partir dos dados que você gerou, que mecanismo poderia ser pensado nessa perspectiva? Então, acho que eu queria sugerir que você pudesse pensar nessa perspectiva, e nem aquela questão de artigos, capítulos de livros, eu acho que isso é de prática, eu acho que você é uma pessoa que já se constitui um pesquisador, eu acho que isso é de prática, você vai disseminar esse trabalho, e outros colegas vão se inspirar no seu trabalho para dar continuidade aos seus próprios trabalhos futuramente. Então, eu queria parabenizar o professor Hildo e Kleber pela pesquisa desenvolvida, e me coloquei inteiro à disposição para a gente pensar em outras empreitadas, e eu continuo simpatizando com a ecolinguística, eu acho que eu tenho aprendido muito, e o seu capítulo, a professora Keren falou, o seu capítulo para mim, lá, introdutório da ecolinguística, para mim, foi excelente, eu acho que eu aprendi mais acerca dessa teoria, eu acho que a linguística aplicada tem muito a dialogar com a própria ecolinguística também. Muito obrigado. Muito obrigado, Kleber, e então, o Gilberto, que é o suplente, normalmente não tem a obrigação de falar, mas, se você quiser falar por uns 15 minutos, porque, como você sabe, nós temos até meio dia, mas vamos ter que ainda ter a resposta do Kleber e depois ainda fazer a reunião para a deliberação. Então, eu te pediria para ver se dá para fazer suas considerações nos 15 minutos. agradecer a oportunidade, agradecer ao professor e ao seu permitido que, mesmo na suplência, se eu pudesse, eu li o trabalho, fiz as anotações, mas, sem problema, não se faz, não, eu quero que você participe, então, me sinto lisonjeado e agradeço, e, já cumprimentando, né, a Tênia, o professor Kleber, o professor Altíria, o professor Altíria, eu fico muito feliz, principalmente, pela aprendizagem que está me proporcionando também esse momento, certo? Então, vamos ao topo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, Kleber, eu quero destacar dois pontos, né, na minha abordagem, dois pontos, de forma geral, vou só cronometrar o tempo aqui, para eu não me perco. Do ponto de vista, da gente, a informação do trabalho, se a gente pegar a forma de organizar o capítulo, a própria estrutura com que você pensou o sobramento de cada capítulo, acho isso um ponto bastante positivo, eu particularmente gostei, a forma como cada capítulo inicia e termina, faz com que a gente consiga receber que o texto está todo alinhavado, isso também é um ponto positivo. Outro ponto, o zelo pelo trabalho em relação a essa questão dos mapas, os quadros que foram utilizados, a parte de síntese que você faz em cada início, você faz a apresentação e esse fechamento a cada capítulo, ou seja, do ponto de vista da estruturação, esse trabalho está muito bem organizado. Esses itens, em relação àquilo que a professora Valquíria chamou a atenção, acho que vale a pena, a gente sempre, não há um texto, um trabalho que a gente não faz, que precisa ser revidado e essas questões da ONU da BNT a gente tem que seguir. Eu vi que essa questão das suas citações direta e indireta, até fiz essas anotações, marquei ao longo do texto, eu vi como um estilo seu, mas é um estilo que a gente precisa também repensar, porque a citação ou ela é direta, porque você faz aquele apanhado do jeito que se encontra, no texto a gente sabe disso, ou então a gente faz aquele misto e aí em alguns momentos essa citação ela ficou com um comentário seu, mas no meio, a gente até pode fazer isso com o ponto de vista da metodologia, que é você abre ali o cocheio, três pontos e aí você consegue pegar o recorte, mas em alguns momentos isso ficou realmente um furo, mas de nada assim. mas a organização, a estruturação, o zelo pelo trabalho, a gente observa que não é um escritor de primeira mão, ou seja, a gente percebe que você tem um cuidado, um zelo e uma aproximação muito grande com o tema, de você se colocar a disposição para dialogar, ele é um ponto. O outro que eu coloco em relação aos objetivos, objetivo, metodologia, eu sei muito da forma de estruturação da metodologia, para mim, também ficou bem claro, assim, do ponto de vista da ecolinguística, você trouxe sempre a preocupação e mostrar a relação à língua, povo e território, então, assim, não somente a revisão bibliográfica, os autores que você dialoga, mas também o próprio trabalho, em todo momento, você coloca isso, a relação língua ou o texto, ao longo de todo o texto, isso está bem presente. E é uma preocupação, eu acho que, mostrar que o trabalho que precisa ser efetiva, embora a gente possa fazer com que alguns itens de uma análise, às vezes, fique mais na estrutura ou venha mais para o caráter social e histórico ou venha mais para as questões dos princípios ecológicos, que não foi o caso, você não trabalhou nessa perspectiva dos princípios ecológicos, mas na interação, acho que foi esse o conceito básico que orientou o seu trabalho. E isso, para mim, ficou também muito bem estruturado. Esse é um ponto que eu gostei. Eu fiz algumas anotações, eu vou passar bem rapidamente até para não me perder. E aí, eu vou seguindo, tá bom? Então, lá na página 20, você coloca assim, verificar como a linguística analisa e constrói vocábulos. Acho que a questão do... Eu acho que ficou a linguística analisa a construção de vocábulos e não analisa e constrói. Os vocábulos, as palavras, cargas faladas, elas como... como... o uso natural, o que a gente faz em qualquer língua, não necessariamente a linguística é que constrói, mas sim, a linguística ela pode... pode não, ela analisa como ciência. Acho que nesse ponto aí. Em relação à questão das narrativas, eu fiz algumas avaliações ao longo do texto, eu acho que isso vai também ajudar até aquilo que a professora Malquira tinha falado do ponto de vista de saber se isso é simples ou possui várias raízes, é composto ou não. Eu acho que pelo fato do seu recorte ter sido feito com as histórias dos viajantes, e aí para mim ficou assim, a sua análise ela ficou muito clara, você foi lá nos mares, você disse as duas fontes, e você foi também à questão da narrativa dos viajantes, eu acho que o seu trabalho tem como ponte de pesquisa essas duas partes. E aí o que acontece? Eu acho que a sua análise ela acabou passando muito mais por esse olhar que eu até falou em alguns momentos você fala tal qual os viajantes, eu vou citar lá adiante, inclusive eu uso alguns termos que faz com que você, às vezes eu acho que precisa um pouco mais desse distanciamento e talvez se você tivesse o recolhimento desses dados digamos em campo, talvez se desse um outro olhar sei lá, não só daquele que é da etimologia ou daquilo que se encontra nesses dados. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? E a sua análise ela ficou dentro desse seu recorte muito bem daquilo que aparece nos mapas em virtude daquilo que a história trouxe, ou seja, o olhar seria o olhar muito mais daquele que foi o denominador como você diz, aquele que viu o nome, mas uma perspectiva que é também do colonizador, porque, por exemplo, esses nomes são nomes de batismo a batismo daqueles que fizeram as bandeiras, daqueles que chegaram e se apropriaram do território. E isso faz com que às vezes a gente não tenha esse caráter talvez mais da etnografia que a gente poderia ter numa pesquisa no sentido de pensar essas populações que estavam ali antes e que elas certamente fazeram referência a esse território. mas isso não foi recuperado porque a base foram as narrativas do colonizador. Então, acho que é o recorte são os dados. Então, na página 24, e aí já vou compartilhar mais rápido, mas assim, isso acontece em outras partes do texto. Eu sei que é um epílogo, mas a gente tem lá o epílogo do sapi falando da raça, mas enquanto características relacionadas ao indivíduo. E esse conceito de raça, e aí o Cleber pode até me corrigir se eu estiver errado, mas que a gente não utiliza mais, pensando muito mais. Ou você vai para a questão como um movimento negro que utiliza o termo raça, e aí pensando muito mais na valorização e não nessa caracterização de grupo, porque isso do ponto de vista hereditário a gente nem consegue mais fazer. Mas é o epílogo do sapi, é claro. Mas, por exemplo, você pode comungar esse conceito que não está errado, mas era a visão dele lá na década, no início do século XX. Então, é uma outra visão. É, vou pegar aqui. Lá na página 48 você coloca assim, sempre na mesma visão de mundo. Eu sei que você fez no item anterior, você tinha colocado assim, que é a visão ecológica de mundo. Mas como esse termo ficou, essa expressão ficou sempre na mesma visão de mundo, eu sei o que você está dizendo, sempre essa visão ecológica de mundo. Mas para dar a entender nesse trecho aí, que a ecolinguística trabalha numa única visão. Então, eu sugiro também que seja revisto isso. Não sei se conseguiu localizar aí, mas no lugar de sempre está a mesma visão do mundo, ou sempre nessa visão ecológica de mundo. Tem uma discussão que também não cabe aqui, mas eu lembro que em um dos nossos encontros lá do Nelim, essa questão se Goiá é ou não um grupo étnico que viveu, que realmente teve esse nome. E aí, o próprio trabalho dá indício de que era a forma como se referia aos outros. E aí, você não faz essa discussão, mas se tivesse um parágrafo, acho que seria até para não ficar pensando que só tem essa visão. Será que é unanimidade, todo mundo pensa assim, realmente existiu esse grupo étnico chamado Goiá e, assim, como remete novamente a carta aos viajantes, eu acho que a gente poderia ter também dialogado um potencial ou não outras possibilidades de se questionar isso na origem do surgimento desse nome. Até para não ficar como somente a visão daquilo que está lá nos documentos oficiais. talvez dentro de uma perspectiva mais etnográfica, mas aí é uma sugestão também. Em muitos momentos, você utiliza a expressão povos primitivos, e aí eu sei novamente que você está fazendo isso com base na carta dos viajantes, mas quando for o texto seu, eu prefiro a expressão povos originários. A professora Balqueira também pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa que não seja correta, mas povos indígenas, povos originários, pensar mais nessa perspectiva. Porque dá a entender que você está escrevendo como eu escrevi, e eu sei que essa não é a sua visão. um exemplo disso, lá na página 105, diz assim, indígenas, cristãos, povos, indígenas, e depois diz, indolentes, e aí o que acontece? Não aparece como uma situação indireta, e isso, isso remete justamente àquilo que a gente diz. Então, eu fiz a marcação, eu posso mandar o texto para vocês só para saber que quando o povo deixa o seu, utilizar povos indígenas, povos originários, e deixar marcado que essa era uma visão dos viajantes do outro lugar. Já estou fechando aqui, só colocar em relação aos termos, eu marquei que é a palavra rio corrente, e aí, eu fiquei imaginando, se esse corrente era o corrente realmente porque o rio é fluido, em relação às corredeiras, ou são as correntes, porque geralmente quando o rio recebe esse nome é porque é um rio de correnteza, então, para repensar em relação ao uso desse termo. E gostei muito da questão da organização das fichas, eu quero que esses outros itens já foram dito pela professora Kenia, pela professora Maltini, que foi edição para mim, e aí, por fim, eu só queria agradecer, chamar a atenção realmente pelo seu envolvimento nos nossos grupos de pesquisa, dizer que fico muito feliz de a gente ter um pesquisador comprometido, um profissional como você que faz parte, que integra o nosso grupo, e é sempre muito bom a gente aprender com o outro, então, o trabalho me ajudou bastante. Eu queria dizer que uma parte, inclusive, desses rios, por exemplo, o Rio Paranã, o Rio Almas, o Rio Almas, eu já fui lá onde o Rio Almas deságua, que é a frente do Rio Paranã, fui à cidade de Paranã, a nascente do Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra, fui próximo à nascente lá do Rio, lá da Bacia do Araguaia, que é lá na cidade de Mineiros, essa região aqui de Flores, de Goiás, ou seja, é legal o Rio Urupulha, então, é muito interessante pelo fato de andar e conhecer muito essa região, ver que esses elementos que estão ali, eles nos remetem a uma realidade vivenciada por nós, e aí, por isso que eu acho que vale a pena no desobramento do seu trabalho, buscar elementos mais da etnografia, eu sou suspeito que eu gosto da tecida, eu gosto de ir a campo, e aí, um último item, que eu prometo aqui, o Rio Almas, o Rio das Almas, lá no Rio de Almas, ele tem um trecho de uma comunidade que não se chama Rio Almas ou Rio das Almas, embora as pessoas o conheçam como Rio das Almas, pelo fato de tantas pessoas morrerem nesse rio, eles chamam de Rio Branco, lá no Rio de Almas, aqui no território que é a Lunga, e aí, uma vez, eu perguntei, mas por que que esse rio, ele é o Rio Almas, mas aqui vocês chamam de Rio Branco, porque já morreu tanta gente, e para parar de morrer de tanta gente, a gente está chamando agora de Rio Branco. Então, eu acho que esses são os elementos que valem muito a pena ter uma perspectiva da ecolinguística e buscar, e aí, olhar mais para esse aspecto da etnologia, da etnografia, da pesquisa de campo e trazer esses elementos para que, os resultados estão claros, falam, estou dizendo isso, estou dizendo que eu particularmente gosto muito de que a gente vá a campo, pegue esses itens e tem que fazer essa natural perspectiva talvez mais desse nosso sincronismo. Seria isso, muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Está me ouvindo, não é? Estou ouvindo. É sempre bom a gente perguntar. Então, Kleber, com C, você quer responder a algumas das perguntas dos professores? Pode, esteja à vontade. cinco minutinhos eu respondo, tranquilo. Então, de acordo com o que a professora Kenia, havia colocado no início, normalmente eu utilizei o termo o rio se torna um território. Acho que eu coloquei um pequeno equívoco, porque eu não queria falar do rio, quer dizer, na verdade, é o hidrônimo que ele passa a ser um território pela relação do nome. Então, vou voltar lá depois no texto, olhar, mas em compensação ele é uma parte do território, igual você já havia feito comentar, sem problema. Vou voltar lá e olhar esse trechozinho e conserta aí esse termo mesmo, que é o termo rio, que eu queria falar do próprio hidrônimo. professor Valquíria, né, Floda, agradeço mais as contribuições dela. Professora, é preciso mesmo sentar com a senhora um pouquinho depois, na hora que você puder marcar comigo, para a gente dar uma olhada, dar uma observada. Então, quando a senhora observa lá o hipotendoso da estrutura morfológica, talvez, pelo próprio processo que a gente faz dentro da toponímia, quando a gente faz essa classificação, a gente acaba classificando como dentro da língua portuguesa mesmo, essa estrutura básica, mas é uma forma boa que a senhora colocou, eu vou revisar, vou olhar, e dar uma passada, um pente fino em toda a tese, eu acho que até o tempo, tudo que aconteceu, que foi virando aí, algumas coisas saem atropeladas mesmo, mas agora, no final, de poder fazer revisões e tudo, eu vou retomar e observar com mais clareza e cautela após, até mesmo sentar e conversar com a senhora. o termo lexia foi aquilo que a senhora falou mesmo, então vou absorver um termo só, então eu entendo a lexia como sendo uma unidade de sentido mesmo, uma palavra que vai especificar, vai nomear alguma coisa, vai dar sentido àquilo. Professor Kleber, a sua resposta, a sua pergunta, aliás, talvez ela nem tenha resposta no momento, mas eu falo uma coisa, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que não faria nada diferente não, então isso era, acho que algo que eu havia planejado, e isso teve o seu curso, bom ou ruim, mas ele teve, então acho que a gente chegou no final, com dignidade, tudo, construímos um trabalho sim, e eu acho que é um trabalho eficaz, e que ele tem um retorno sim, eu acho que não só para a academia mesmo, mas para a formação enquanto ser humano, eu acho que isso foi o mais importante, ok? Só isso. Muito obrigado, então, Kleber, com C, sempre é bom a gente ter os dois Klebers aqui, então eu pediria agora ao Kleber para se desligar um pouquinho do sistema, para a gente só um instantinho, o Kleber então está voltando, estamos ouvindo? Sim, estou ouvindo. bom, então, você já deve desconfiar de qual foi o resultado, está aprovado, e você, eles vão enviar para você por e-mail as observações, porque às vezes não dá para anotar tudo, do calor da discussão, então eles enviam para você por escrito, aí você faz as correções necessárias antes de apresentar a versão definitiva lá no departamento, tá bom? então, eu agradeço a todos, a Kenia, a Valkyria, ao Kleber, ao Gilberto, o Kleber com K, né, o Gilberto, e ao candidato, o Kleber com C, muito obrigado a todos, foi a minha primeira experiência com esse processo, mas foi muito bom, muito obrigado a todos, até a próxima, até a próxima. Obrigada, abraço a todos. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Parabéns. Parabéns, o Beto, parabéns, o Beto. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Parabéns.